Olá, 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 bom dia Opa, opa Grupo de roteiro de lançamento 4.0 digital Live Florival, lançamento do Dioral 4.0 Estamos prestes aí a entrar nesse lançamento digital Ok, ok, e eu vou girar minha tela aqui Vou mostrar pra vocês que é possível empreender online É possível empreender online Há uma luz, há uma luz ali E é possível você empreender online Este roteiro de lançamento da Builderol 4.0 Estou fazendo há dias Clica no link que abaixa aí Pra não perder nenhuma novidade no YouTube Vou subir para o YouTube Isso aí eu quero que você se inscreva no canal E dá o seu like aí É muito simples essa postagem Mas eu quero mostrar hoje pra vocês Trintas ideias em post Para lançamentos digitais Trintas ideias incríveis Trintas ideias não só a minha Mas dentro do Google Nas minhas pesquisas Eu fiz essa trinta e ideia Então bora lá Neste compartilhamento Eu vou girar a tela agora aqui Ok, girando a tela Aí Builderol 4.0 Vai ser incrível Vai ser rápido Vai ser sensacional Esta pesquisa aqui Olha aí Pesquisa Pesquisa de trinta melhores ideias Nas redes sociais Essas são as trinta melhores ideias Nas redes sociais Uma pesquisa das trinta ideias melhores Nas redes sociais Ok Então eu vou mostrar pra vocês Aqui nessa pesquisa Aqui no Google Olha aqui Vou mostrar pra você Nessa pesquisa aqui Olha aí As trinta ideias É muito incrível Olha aqui As imagens incríveis Aqui As imagens incríveis Que você encontra aqui Está aqui A ferramenta Builderol Bong Aí o Lorival Está à borda Só clicar aqui Clique aqui Nessas imagens Aqui Ferramenta nova Do Builderol Bong Afiliado Oceano Azul Brasil Live02 Lorival Está à borda Lançamento 4.0 Tem um outro aqui Também Aqui Notewood Material Notebook Aqui Outra ideia Afiliados Almanca Do Builderol 4.0 Lorival Trinta melhores ideias Aqui Das redes sociais Quero mostrar Isso aqui Para vocês Essas aqui Essa pesquisa Que eu fiz aqui Das trinta melhores ideias Rede social Aqui Olha aí Essas trinta melhores ideias Aqui Está Ser relevante Na vida de outra pessoa Bora lá Ver o que é isso Ser relevante Aqui está Ser relevante Na vida de outra pessoa Aqui está Os carrinhos Correndo Está vendo Olha ali Os carrinhos Correndo aqui Aí Esse aqui Que começa As trinta melhores ideias Aqui Tem um outro vídeo Está tudo aqui Na Quarenta e três Visualização Lorival Está a borda Plataforma Com Plataforma Ferramenta Ferramenta e afiliado Builderol Para apresentar O funil Pessoa Empresa E empresário Três tipos de funil Pessoa Empresa Empresário Então Bora lá Fechar Olha aqui As trinta Ideias Estão aqui Aqui As trinta Ideias Das redes Sociais As trinta Ideias Das redes Sociais Está Nos pitres Aqui Está Uma Ideia Ser Relevante Na vida De outra Pessoa Outra Ideia Ferramenta De lançamento Do bedral 4.0 Afiliado Prêmio Outra Ideia Life 10 Mas Aqui Está Eu comprei Isso aqui Na magalu Lojas Lojas Prêmio Tem www.magalu Lojas Prêmio Você vai Encontrar Aqui Entra Na Fanpage Prêmio É uma Ideia Lançamento Do bedral 4.0 Afiliado Prêmio Um Alinhamento Um Alinhamento Eu fiz Isso aí Também Aqui É outra Ideia É possível Empreender Online Na Builderol Como Sim Empreender Online Na Builderol Aqui Também Está Um Crescimento Aqui Muito Incrível Live 08 Live Aqui Fórmula De Sucesso Autoajuda Da Builderol Você vai Ter Autoajuda Da Builderol Domine O Mercado Digital Como Dominar O Mercado Digital O Nosso Senhor Érico Salgado Está Aí Como Dominar O Nosso Mercado Digital Ferramentas Então São Essas Trintas Ideias Por Que Estou Na Builderol Para Empreender Online Aqui Por Que Estou Na Builderol Por Que Você Está Na Builderol Por Que Estou Na Builderol Eu Eu Falei Aqui Em Três Minutos Empreende Lorival Está Borda Aqui Ó Há Um Há Um Site Que Eu Fiz Na Builderol Por Que Porque Eu Fiz Site Empreende Lorival Está Borda Olha Aí Empreende Lorival Está Borda Empreende Builderol Treinamento Capacitação Grátis Em Marketing Digital E Empreendedorismo Que Vai Proporcionar Uma Carreira Só De Geração De Renda Imediato Comece Agora Grátis Aqui Está Uma Ideia Muito Incrível Aqui Entendeu Olha Afiliado Top Você Quer Ser Um Afiliado Por Isso Estou Aqui Para Melhorar Meu Direcionamento Como Empreendedor Porque Estou Na Builderol Por Isto Estou Aqui Para Melhorar Meu Direcionamento Como Empreendedor Vendas Online Plataforma Afiliada Afiliado Lorival Top A Nossa Rede Afiliado Olha Aqui Olha Bem Aqui Isso Aqui Eu Vou Deixar No Link Abaixo Para Você Entrar Junte Se A Nossa Rede Afiliados Alambancados Builderol Builderol Aqui Eu Vou Copiar Aqui Vou Copiar Isso Aqui É Top Copiar Aqui Essa Aqui Vou Pular Na Minha Pesquisa Aqui Embaixo Mas Já Está Aqui Vou Por Aqui Ó Ó Vamos fazer Tudo junto Aí Ó Olha Aqui Ó Aqui Colar Ó Aí você Vai Aqui Ó Opa Você Seleciona Aqui E Vai Lá Põe Link Ó Já É Um Link Ó Ó Olha Só Aqui Como É Fácil É Uma Idéia Junto Aí Ó É Uma Idéia Linkar Dentro Seu Interesse Digital Eu Tenho Endereço Digital Eu Tenho Endereço Digital Eu Tenho Endereço Digital Se Uma Pesquisa De Trinta Melhores Ideias De Redes Sociais Aonde Está Essas Trinta Melhores Ideias De Edição Está No Google Xux Olha Aqui As Imagens Aqui Das Trinta Melhores Ideias Não Só Minha Mas Aqui Ferramenta Nova Na Builderol Aqui Está Ferramenta Nova Na Plataforma Construir Página De Builderol Ferramenta Nova Na Builderol Isso Aqui Tudo Eu Fiz Ferramenta Trabalho Builderol Tem Anos Aí Que Estou Redigitando Aqui Isso Aqui Ferramenta Trabalho Na Builderol Olha Aqui Ferramenta Trabalho Na Builderol Aqui Eu Fiz Com Muito Carinho Isso Aqui Aí Eu Vou Colocar Aqui Eu Vou Colocar Como Eu Faço Monetização Ferramenta Automação Dentro Seu E-mail Opa Automação Brasileiro Prospera Dizendo Eu Prospero Na Internet Então É um Desafio Que Eu Vou Colocar Aqui E-mail 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 Vou Colocar Aqui Olha Bem Olha O que Que Eu Vou Colocar Aqui Vou Colocar Um Link De Afiliados Aí Olha Olha Bem Já Tá Lá Já Tá Lá Dentro Meu Já Deu Uma Melhorada Aqui Olha Vamos Ver Como É Que Vai Sair Tá Tá Ok Tá Ok Já Tá Ok Já Olha Tá Ok Ali Afiliado Pronto Não Tem Complicação Gente Não Tem Comprecação Junte-se A nossa Rede De Afiliados Alavancado Builderall Agora Vai Ser Builderall 4.0 Mas Aqui São Funis Perpétuos Dentro De Ideias Incríveis Então É Muito Importante Isso Aqui É Muito Importante É Esse Lançamento Incrível Esse Lançamento Aqui Esse Lançamento Aqui É Importante Quero Mostrar Para Você Esse Lançamento Que Vai Acontecer A 12 Horas Aí Olha Aí O Nosso Incrível Campeão Aí Builderall 4.0 É Prêmios De Lançamento Maior Até Agora Aqui Tá O Vídeo Aqui Ele Falando Aqui Maior Até Agora E E Agora Aqui Dentro Do Instagram Tá Agora Comece Agora Com Real Comece Agora Com Real Olha Aí Comece Agora Registra Aqui Põe Seu Nome Seu E-mail Aqui Eu Já Sou Eu Tenho Meu Plano Então Vamos Fechar Aqui Que Eu Não Posso É O Primeiro Lugar Primeiro Lugar Primeiro Segundo Lugar Nova Ford 150 29 Mil Terceiro Lugar Um Chevrolet Camaro 25 mil Dólares Aqui Tá Primeiro Lugar Aqui Um Porsche 718 Cayman Uhul Opa Builderall São 40 Prêmios Do Quarto Lugar Até Os 40 Lugar É Quadragésimo Lugar Tem Um Macbook Pro 13 Equivalente A 1280 Reais Bora Ver Isso Aí Gente Esses São Os Prêmios Que Leva Realmente Você Realmente Poderá Usar Em Seu Trabalho Todos Os Dias E Nós Estamos Certo Que A Builderall Está Dando Prêmios Fantásticos Todos Os Afiliados Que Se Qualificar Até O Quarto E 40 Posição Neste Lançamento Ganharão Macbook Proc 13 Material Para Afiliados Seu Painel De Afiliados Encontrar Links Material De Marketing Vídeos Promocionais Modelos De Campanha De E-mails Entre Outros Materiais Publicitários O Material Será Disponível Para Você De 24 Setembro Já Está Lá Disponível Para Nós Lá Olha O Material Disponível Esse Campeão Falando Aqui Ok Então Quais São As Diferências Entre As Versões Anteriores Builderall E Builderall 4.4 Builderall Lançado Globalmente Em 2013 São Incríveis As Diferências Então O Que Nós Teremos A Builderall Teremos Além De Todas As Ferramentas Que Já Estamos Trazendo Melhorias Para O Plano Builderall Então Eu Quero Convidar Você Eu Quero Convidar Você Agora Vem Para Builderall Tá Ok